Foram 26 meses de reforma e mais de 6 milhões investidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Durante a restauração mais importante encontraram vários achados históricos, foi realmente uma verdadeira descoberta e restauração da nossa história, devolvendo ao povo o que é dele. O prédio, inaugurado em 1937, foi uma das primeiras construções na capital. Nas fotos antigas, é possível ver a chefatura de polícia erguida no meio do cerrado. A fachada sóbria, de formas retas e compactas, marca o estilo art deco na arquitetura, adotada para os prédios públicos no início da construção da capital. Como goiano, nós somos apaixonados por essa praça cívica, porque aqui é o maior conjunto de estilo art deco da América do Sul. A restauração do imóvel, de quase 2 mil metros quadrados, priorizou recuperar as características originais. O prédio estava fechado desde 2015, o que pode ter prejudicado o estado de conservação. A estrutura da cobertura foi reforçada e foram feitos reparos nas paredes, com fissuras e rachaduras, nos vãos das janelas, portas da fachada e no traçado interno da planta, valorizando a arquitetura inspirada no estilo francês. Entre as novidades estão as instalações elétricas e hidrossanitárias, que foram adequadas às normas de segurança e acessibilidade, com a instalação de elevador na ligação entre os dois blocos. A inauguração do novo prédio foi prestigiada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado. Só num raio de um quilômetro nós temos três obras do IFAM e só no Ministério do Turismo são 3.200 obras no Brasil todo. Ao longo de mais de 80 anos, o edifício foi usado de diferentes formas. Começou como a chefatura de polícia e cadeia pública. Em seguida, foi a superintendência de obras do Plano de Desenvolvimento do Estado. Mais tarde, abrigou a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria Estadual de Cultura, que hoje faz parte da estrutura da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Esse prédio maravilhoso, que tem a parte térrea, que será aqui ocupada por co-working, muito bem distribuído. A parte de cima, no primeiro andar, nós teremos ali a FAPEG, nós teremos o Centro de Inteligência Artificial instalado. Nós teremos toda a nossa área de pesquisa, de inovação, tecnologia também instalado lá.